Só as bombas de trailer. O que que aconteceu? O cachorro tá com medo alguma coisa? Ligar já de me arrepender, vixi. O óculos é tão mais bonito aí no jogo, ela é horrorosa. O óculos dela é horrível. Para, filho. E morreu. Quem é essa? Mano, meu olho tá piscando sozinho. Tem 24 horas e eu acho que eu vou morrer a qualquer momento. Eu não aguento mais o meu olho piscando. Ah, meu olho tá piscando sozinho desde ontem. Ai, esse vestidinho dela é muito feio. Eu acho que é a Ambie, não duvido. Alguém tem que comparar a voz dela em inglês aí. É muito feio esse vestidinho. Olha, ela soltou o cabelo. O óculos dela tá tão mais bonito aí. Sim. Hum. Minha boca está em fogo! Hmm, é.